Método de 5 etapas pra você conseguir viajar ou lucrar com milhas, tá? O que eu vou te mostrar aqui são as 5 etapas obrigatórias que você vai ter que passar por elas se você quiser dominar milhas 100%. O foco, obviamente, são viagens, mas nada impede que você, gerando essas milhas, você venda ou você venda passagens pra alguém, já que você vai ter essa habilidade, tá? O que eu vou te mostrar aqui é exatamente o nosso treinamento chamado Primeira Viagem, tá? Essa aqui é a plataforma de aula, essa aqui é a plataforma de conteúdo que você tem acesso vitalício. Você não precisa renovar anualmente, né? Como a gente vê por aí. Não, você vai ter acesso vitalício, você acessa ela tanto aqui pelo computador quanto pelo navegador do teu celular, assim como o aplicativo, tá? Essa plataforma aqui, ela fica dentro, né? O curso fica dentro da plataforma e assim que você realizar a inscrição, você vai conseguir baixar o aplicativo e estudar. Então, você escolhe. Eu sempre indico o computador, porque você pode abrir o teu caderninho, abrir o computador e estudar. Mas é legal você ter no aplicativo ali pra estudar, né? De uma forma mais rápida, tá? E aí, vamos lá. A primeira coisa que você tem que dominar é entender o mundo das milhas. Gente, não é sair escolhendo o cartão. É você entender o mundo das milhas. Como é que funciona? O que é uma milha? O que é inflação de milha? Como é que eu descubro se a companhia tá mais barata ou mais cara, sendo que a milha tá mais barata, tá? São perguntas que as pessoas não se fazem e muito treinamento não faz questão de ensinar. Então, nós temos um módulo só pra isso. O módulo planejando a sua viagem, que eu poderia dizer que é o meu preferido aí. Vamos... Deixa eu pausar aqui, ó. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Você tem seis aulas que você vai aprender a planejar, ó. Plano completo com planilha. Você vai entender o fluxo de viagens, ou seja, quando que você gera milha, quando que você compra, qual mês que é mais barato, tá? Tudo bonitinho pra você aqui. E as aulas que tem planilhas... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui embaixo, ó, você tem, ó. Clique aqui para copiar a planilha, tá? Então, como eu disse, acesso vitalício pra vocês. Deixa eu voltar lá pra nossa tela grandona, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, o primeiro módulo, você vai entender o mundo das milhas. O segundo, você vai aprender a planejar a tua viagem, tá? Você vai envolver tudo. Passeios, desconto com alimentação, reservar o hotel com milhas, tá? O terceiro é gerando as milhas. Esse aqui, ó, só pra você entender o poder e a necessidade disso, que tem 18 aulas. Aqui você aprende a gerar milhas com tudo, ó. Tudo. Com gasolina, com compra de mercado, com farmácia. Tudinho que você precisa estar aqui. Você vai aprender a gerar as tuas milhas. Marrone, eu não tenho cartão. Tranquilo, você vai aprender a gerar milhas com cartão. Você vai aprender a conseguir um cartão melhor. Tudo que você precisa vai estar aqui, tá? Depois nós temos, ó, encontrando a sua passagem. Aqui eu vou te mostrar o método que eu chamo que é o método de agência. Você vai aprender a desmembrar as passagens, fazer quebra de trecho. Que é como as agências fazem pra conseguir, né? Vender com lucro, você vai conseguir pro seu uso pessoal. E não menos importante, você vai aprender a encontrar essa passagem, tá? Então você encontra a passagem e emite. É uma dupla aqui, ó. Emissão, na verdade, é mais detalhes pra você entender qual passagem que você compra. Tem passagem que não é reembolsável, tem passagem que é reembolsável. Então são detalhes interessantes aí que vão te ajudar. E depois de emitir, você vai aprender a melhorar a tua viagem, tá? E aí a gente tá falando aí de experiências. Cartão internacional, enviar dinheiro pro exterior, programa de fidelidade, benefícios dos cartões, tá? Então você vai ter aqui, ó, economizando em programas de alimentação, cartão de crédito pra quem tá negativado, tá? Tudo que você precisa aí de extra, vamos dizer assim, pra fazer a tua viagem ficar ainda melhor, você vai conseguir aqui. Então revisando, você vai entender o mundo das milhas, você vai planejar a tua viagem, você vai aprender a gerar as tuas milhas, tá? E aqui já tá no fluxo certo, ó. Não adianta gerar milhas antes de saber qual viagem que você vai fazer, né? Aqui você vai encontrar a tua passagem, emitir, melhorar a tua viagem e, por último, usando as suas milhas, que é como você vai calcular, né? Ou seja, aqui é a matemática das milhas mesmo. Pessoal, isso que eu mostrei pra vocês é o treinamento chamado Primeira Viagem, que eu venho falando pra vocês aqui. E ele ainda está no preço de R$197, tá? Treinamento completo pra você, passo a passo em vídeo, como você viu, método validado por mais de mil alunos, acesso imediato. Fez a inscrição? Já olha no teu e-mail que recebeu acesso. Suporte pelo WhatsApp. Assim que você entrar, eu vou te mandar um WhatsApp de boas-vindas pra você salvar o meu número e, a partir disso, eu vou te ajudar, tá? Então, além da garantia aí, você já vai estar com a gente, ó, entrando é até o dia 5, R$197, tá? Não perde tempo, não deixa pra depois e você ainda recebe como bônus a comunidade dos alunos no Telegram pra você trocar uma ideia com essa galera. Se fizer sentido e se você estiver buscando aprender sobre milhas, esse é o melhor caminho. Marrone, eu quero viajar. Esse é o caminho. Eu quero vender as milhas que eu gero organicamente. Esse é o caminho, tá? Vai ter o link aí pra você, você já tem o meu contato aí, dá uma olhadinha nas descrições ou me manda uma mensagem, tá bom? Conta comigo, um abraço e eu te vejo no treinamento Primeira Viagem.